Bom dia, queridos alunos. A nossa atividade de matemática hoje é a atividade da páginas 77, 78 e 79, ok? Começando na 77, estou falando sobre a reta numérica. Uma das maneiras de organizar os números é usar a reta numérica. Observe a reta numérica abaixo e faça o que se pede. Podemos organizar os números do menor número para o maior número. Então nós temos aqui a nossa reta do número 0 até o número 10, ok? Observando essa reta aqui, qual é o número que está localizado imediatamente antes do número 4? Olha o número 4, qual é a que vem? Antes. Depois, complete a frase abaixo. Podemos dizer que o 4 é maior que esse número que vem antes, mas só dele. Também não tem outros números que vem antes do número 4? Então podemos dizer que o 4 é maior que quais números? Ou que tais números é menor que, são menores que 4. Você escolhe um dos números para dizer que é menor do que 4, ok? Rita está localizando os números na reta numérica. Então a reta numérica dela vocês podem observar que nessa reta numérica os números aumentam de 2 em 2. 2. Então do 0 vai para o 2. Mais 2. Então fica 1, 2, 3, 4. Então aqui nesse espaço, logo depois do 2, vocês vão colocar 4. E depois do 4, mais 2. Vamos lá. Até chegar ao último quadradinho. A reta numérica de Rita está representada abaixo. Complete-a com os números que faltam, ok? Na próxima página, na página 78, 8, a gente vai aprender os números ordinais, que indicam ordem. Os anões estão indo para o trabalho. Observe como eles estão organizados em fila e faça o que se pede. Então nós temos o mestre, o zangado, o atin, o dengoso, o feliz, o dunga e o soneca. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. O primeiro da fila é o mestre, certo? Contorne o último anão da fila, o sétimo. Faça um contorno nele, faça um círculo em volta dele. Quem é o segundo anão da fila? Marque com um X a resposta certa. Será que esse é o segundo? Será que esse é o segundo ou será que esse é o segundo? Volta lá na imagem e observa. E o feliz, ele está na posição qual? Que número da fila? Então volta aqui, observa quem é o segundo e o feliz. Contando do primeiro até chegar no feliz. Qual será a posição dele? Bom, na página 78, desculpa, na página 79, nós temos aqui, como é que a gente escreve primeiro, segundo, terceiro. Para escrever, nós temos que colocar um número para ser primeiro, é o O e o tracinho embaixo. Mas a gente também pode escrever primeira, segunda, terceira. Se fosse em fila de meninas, estaria escrito primeira, segunda, terceira, certo? Bom, observe novamente a cena da atividade 1, que está lá na página 78. E escreva em cada quadradinho um número que indica a posição dos anões naquela fila. Então olha lá, eu sei que o Soneca é o último, então aqui é o sétimo. E eu sei que o Mestre é o primeiro. E os outros? Percebam que aqui está fora de ordem, ok? E para a última atividade, que não saiu aí, está escrito assim. Se mais um anão entrasse no fim da fila da atividade 1, que posição ele ocuparia? Converse com seus colegas e com seu professor. Então se mais um anão entrasse lá atrás na fila, que posição ele ocuparia? Que número ele seria? Pensem bem, um bom dia, uma boa aula, boa atividade. Até amanhã.